E agora quem faz a pergunta é o candidato Márcio Botelho do PP para a candidata Isabel Urquiza do PL. Por gentileza, candidato, o senhor terá 30 segundos para fazer a sua pergunta. Seu tempo passa a contar a partir deste momento. Isabel Urquiza, a gente sabe que o município de Olinda está passando por uma fase muito difícil de pessoas em situação de rua. A gente entra na entrada da cidade, a gente vê lá pessoas com um nível de vulnerabilidade muito grande. O que você pretende fazer, se eleita, para resolver a situação dessas pessoas que vivem nessa situação aqui no município de Olinda? Candidata, seu tempo passa a contar a partir de agora, pois não? Candidato, eu fico impressionada com a forma que a candidata Mirella fala de Olinda. Nós, que vivenciamos essa realidade, sabemos que tudo que ela está falando parece uma coisinha ensaiada, né? Um encadeamento de coisas, treinado para falar aquilo, mas para quem vive a cidade, essa realidade não existe. A saúde em Olinda está na UTI, os avanços que foram feitos, ainda quem precisa de postos de saúde sabe das áreas em descoberto. E em relação à educação e à assistência social, também deixa-se muito a desejar. Se criou uma casa pop, porque a questão aí que a gente vê é uma preocupação com o marketing, para chegar aqui e dizer, fizemos isso, fizemos aquilo. Mas na prática não é isso que acontece. Se cria uma casa pop, onde o que é que aconteceu? A cidade, as pessoas vão lá tomar um banho e comer, atraiu para a entrada da cidade muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Essas pessoas estão formando ali uma cracolândia na entrada de Olinda, mas não há um trabalho para tirar essas pessoas dessa situação. Nós vamos investir, eu fui secretária de desenvolvimento econômico e nós vamos investir sim, para melhorar a assistência social, apoiando essas pessoas, mas para retirá-las e botar para a empregabilidade. Não é o que está se vendendo aqui é uma coisa, o que se coloca na mídia também, mas quem vive em Olinda e sabe a realidade de Olinda, isso não é o que está acontecendo. A gente precisa enfrentar o problema, reconhecendo que precisamos avançar, tirar essas pessoas em situação de vulnerabilidade, mas com emprego. Não é elas pegando uma casa, como ela foi secretária de desenvolvimento econômico, da casa que eu refornei... Fim do tempo, candidata, fim do tempo. Candidata, vamos agora, são as regras, candidata. Agora vamos, candidato Márcio Botelho, o senhor tem 30 segundos. É, Isabel, parece brincadeira, o prefeito tem casa de recuperação, saiu de Igarassu, hoje tem uma casa de recuperação em Paulista, então é um contrassenso muito grande. Na gestão do prefeito, professor Lupécio, é onde a população de rua mais cresceu, mais está abandonada na cidade de Olinda, então isso é um contrassenso. A gente vê um prefeito que se diz defensor das pessoas mais vulneráveis e está aí. A gente entra na cidade de Olinda, na entrada da cidade a gente vê uma crácolândia se formando. Obrigado, candidato. Candidata Isabel Kiza também, muito obrigado.